Bota o Felipe Junior Bota o Israel Eu boto o Israel de F*** A Bota o Israel Não para Bota o Felipe Bota o Felipe Não para De novo, de novo Chapéu, Chapéu Agora sim bota o Bota o Felipe Mas o RBI é bom, cara Para, ele é mais Ele é difícil Ele é um cara que é lento, mas ele pica no chute. Ele tem um chute. Mas ele não é doido. 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 Tem mais raça. Ele é muito pesco. É o 10, é o 10. É o famoso 10. Só que eles são 10. São 10 já. Tem que pedir. Gabriel! Gabriel! Sai de trás! É boa no chão! Vem! 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 Vem longe! Longe! Vem longe! Desvia! Vá bora mãe! Não deixa correr! Vai frazo bien! Vos cois fazes isso em casa da quinta. Tira,iktori. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Boa, boa! Boa Henrique! Ei! Boa Henrique! O suco na queda, porra! Tem mais um aqui! Tem mais um aqui! E aí, tá ganhando! Combiu! Bora, Rony! Vamos da bola, vai guardar! Vai preso! Vai virar, vai virar! Vai virar, vai virar! Vai virar o gol! Não, o balão do corpo, não! Vai, caiu! Opa! Não bate não, né? Não, porra! Uma corresa! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Não pertence alguém porque são três consciências. Vamos até Alex. Vai lutar assim? Pega-a, acalma, mais rio muito pequeno. Boa, aqui, na minha barriga. Boa, 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 boa. Boa, roly, boa, roly, foi no chão. Agora, João. Ganhou. Bora, roly. Desliga, João. Mas passa no meio de campo. Sem falta. Devanta! Faça o que o ministro da casa. Está deslocado. Corre bloque Rafael! Por isso que ele solta ter repartido! Aplausos Aplausos Gente Vamos, profiss... Vamos, professor Respira Para fora Esse... Esse cara é pior... Não, 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 não... Isso aqui é o cara... Eu estou te segurando... Eu estou te segurando... Eu estou te segurando... Ei, moleque, moleque! Tem mais aqui, mano! A gente tem essa caixa, viu? Psss... 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 Vindo da boa! Acompanha a Ju Guilherme! Vai com ela aí, vai com ela aí! Cadê o João? Aqui! Vai adercer, hein? Vai sim, Gabi! Ó o cruzamento do Rafael Zanotto! Bora, Rony! Vem, Rony! Vem, Rony! Vem, Rony! Vem! Vem, Rony! Vem, Rony! Vem, Rony! Vem, Rony! Vem, Rony! Bof3! Vem, Rony! Vem, Lyler! Vem! Veni, M société O que é quebrado? 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 O 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 quebrado?